Tchau 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 Deixa a benção Anda pretinha Entra Tá chovendo Anda pretinha Fechar a porta Preta A Ney se mexeu Entra neném Neném Ela tá assistindo cheiro dos aís Anda pretinha É um roteiro aí É um roteiro aí Olha Espera que a mamãe vai ver Acabou o leite Fecha aqui Bebel Fecha aqui Bebel Fecha Tchau 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 Tô aqui preparando o almoço Eu não gravei porque eu tava na correria Aí acabei não gravando Aqui tem verdura Aqui em casa todo mundo gosta de verdura Todo mundo, todo mundo come Aqui tem cebola, cenoura, pimentão e tomate Aí eu coloquei essas linguiças bem fininhas E vou colocar Três ovos Aí eu vou botar na frigideira E fica uma delícia Fica assim o ovo mexido Sai pretinha Já já eu volto pra mostrar o resultado Ficou pronto Eu fiz algumas, eu não mostrei Mas eu coloquei Duas colheres Coloquei duas colheres de farinha De farofa mesmo Naquela misturinha Aí eu assei na manteiga Calma viu Fica uma delícia Pode fazer Vem com arroz Tira a mão, peraí 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 que eu vou botar Atividades do mês de fevereiro terminadas Olha só o tanto O Luiz tá ali aprontando Com a pretinha Terminou de enviar pras professoras agora Vamos começar a de maço Lembrando do sistema Que eu já mostrei em um vlog Que eu imprimo Tiro a xerox das atividades E colo no caderno da Bela Assim tá funcionando pra gente Olha como é que tá a letra dela O Berk tá ali fazendo dever O Berk faz só Graças a Deus Ele e o Google E agora eu vou dobrar aquelas roupas E colocar roupa na máquina Tem muita roupa aqui em casa Não tô dando conta de lavar tudo Por causa da chuva né Aí não tá secando Tá ficando úmida Tem muita roupa pra estender Pra lavar Tem essas aqui pra dobrar É mais lençol mesmo Que tem pra colocar na máquina Mas eu tava dando prioridade A fazer isso aqui hoje com a Isabela Porque tinham assim Várias pra terminar ainda E pra começar o mês né Sem ter atrasados né Então a gente queria logo finalizar Porque ano passado eu não dei conta Ano passado eu não consegui de verdade E esse ano assim Eu decidi que eu ia ter isso como prioridade Não é fácil Não tem sido fácil Mas a gente tá pedindo ao Senhor Misericórdia e graça E estamos conseguindo né Aí vai o primeiro mês Fevereiro Finalizado com a graça de Deus E agora vamos pra Para o mês de março né Que começa hoje Agora eu vou tirar as xerox De poder tirar depois as xerox Das atividades do mês de março Que os professores Luiz Eles mandam os deveres pra eu tirar xerox Pera aí que eu volto já A montanha de roupa Que eu vou botar na máquina E o Luiz na piscina Quem lembra Quando o Luiz era bebezinho Que ele tolava banho nessa pia Olha só Quando ele era bem bebezinho A gente gravava sempre Ele aqui nessa Nessa pia Olha pra cá Luiz Senta aqui Sorri Sorri que eu vou Vai achar uma foto Que tu sorri nesse canto Vai Olha pra cá Nada Eu vou procurar uma foto No Instagram E vou postar aqui nesse vídeo Tchau 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 Final do dia 5 horas da tarde Terminando meu expediente Segunda-feira 1º de março Vou aqui virar o celular Pra gente conversar um pouquinho E finalizar esse vlog Tá bom? Então Como você viu aí Consegui fazer Bastante coisa Banhei o Luiz Deixei ele no quarto Brincando Quando eu fui ver agora Ele tava dormindo Aquele bebezão Bagunceiro Que bagunçou a manhã inteira Tomou o leitinho dele Nescau E dormiu Já terminei A Xerox Bela e a mãe vai gravar Vai lá assistir Terminei De fazer a Xerox Da Bela Vou só cortar Aquele mesmo esquema Que eu mostrei No outro vlog Da madrugada Que eu corto E colo no caderno Pra ficar mais organizada E esse foi o nosso dia De hoje Quando a gente se organiza As coisas fluem melhor Ontem eu fiz Um meu planejamentozinho Rapidinho De como eu queria Que fosse o meu dia Eu já planejei Já pensei Como seria A gente entrega O nosso dia Ao senhor Mas com o nosso planejamento Ele conduz E não é fácil Não vou dizer a você Que é fácil Que Nossa É super tranquilo Não Não é fácil A gente fica muito cansada Eu fico muito cansada Já acordo Na correria Hoje o Zaeus Foi trabalhar Ele tá bem gripado Ele tá bem doente O final de semana Ele melhorou Ontem ele melhorou Mas hoje Ele amanheceu Muito mais gripado Mas ele tinha que trabalhar Então ele foi trabalhar Aí já comecei amanhã Os meninos merendaram E a correria do dia É essa Lava roupa Estende roupa Dobra roupa Lava louça Faz comida Lava louça de novo E graças a Deus Com as atividades da escola Tem sido um peso maior Ensinar a Isabela Não é fácil Eu não sei assim Muita coisa E eu me esforço bastante Tenho me esforçado O Luiz Fica em cima de mim O Luiz Fica chorando O Luiz Quer as coisas Quer um caderno Quer o papel Quer a caneta Quer o lápis de cor Meu Deus Tem hora que eu penso Que eu não vou aguentar Aí o Senhor vem E me renova Graças a Deus E ele dorme Pra eu dar uma descansada Editar o vídeo Gravar o vídeo É um trabalho Dá bastante trabalho Parar pra editar Eu tenho feito isso Mais quando ele tá dormindo Durante a noite De madrugada Eu paro um tempinho Vou editar o vídeo Pra poder postar aqui no canal E tudo isso Leva muito tempo Então eu peço sempre pra você Deixe seu joinha Muito importante Ajuda bastante O nosso canal Eu faço tudo Com muito carinho Gravo com muito carinho Pra compartilhar com você Eu sei que você gosta Dos vlogs Então não custa nada A gente fazer essa troca Eu posto os vídeos Você deixa o seu joinha Compartilha o nosso vídeo Com alguém Marca o nosso canal No canal que você gosta Você tem um youtuber Maior aqui Que você gosta dela Que você gosta dos vlogs dela Que você acha Que ela gostaria De conhecer o nosso canal Marca aí a gente Olá Vai lá conhecer o canal Da minha amiga Um casamento em construção Convida aí as pessoas Pra virem conhecer o nosso canal Que eu faço tudo Com muito carinho Amo estar aqui com você E a gente sonha, né Em crescer A gente sonha Em melhorar Comprar uma câmera E a gente tem esses planos Esses projetos E tudo só se faz Com dinheiro Então é esse apelo Que eu faço pra você Ajuda a gente aí Divulgando o nosso canal Que vai ser benção Só vai trazer assim Novidades pro canal Toda receita Que eu vou fazer Nunca mais eu fiz receita, né Porque o dinheiro aperta Então não dá pra fazer receita Então se você gosta Que eu faça receita Que a Belinha faça bolo Ajuda a gente compartilhando Nossos vídeos Que já é benção, tá bom Vou finalizar por aqui Agora eu vou colar isso aqui Vou logo fazer isso Enquanto o vídeo tá dormindo E vou descansar Até o Isaia chegar do trabalho Ele vai trazer as compras Ele vai fazer as compras Desse mês, né Como eu falei pra você A gente recebeu o dinheiro Uma parte da Shopee Eu vou gravar um vídeo Só sobre a Shopee Pra explicar pra você Como foi Esse primeiro mês de venda E o Isaia vai trazer Umas compras lá Do Atacadão Que ele vai vir Depois do trabalho E eu gravo No outro vlog, tá bom Porque eu vou já Finalizar esse aqui Que eu preciso Liberar espaço no celular Pra poder gravar O vídeo da Shopee É uma correria O nosso dia a dia Eu sei que também Não é fácil pra você Que você também Tem suas lutas E o que eu quero dizer Pra ti É que Deus está contigo E quando você pensar Que não suporta Deus vai renovar As tuas forças É assim que ele tem Enfeito comigo Assim, eu tô bem esgotada Aí o Senhor vem e me renova Né? Não tem sido assim Dias fáceis, né? A gente que tá em casa Sem sair Assim, eu só saio mesmo Pra igreja E no supermercado Os meninos fazem Mais de seis Acho que sete Faz um ano Que eles não vão No supermercado Meus filhos Eles não saem de casa Eles estão realmente Na quarentena Eles só saem Pra ir pra igreja Eles não têm contato Com outras pessoas Infelizmente A gente tá sem carro, né? Então as coisas Ficam mais difíceis Até na casa da minha avó Eles não têm ido A última vez que eu fui O gravei vlog Tá com Acho que uns cinco meses Uns quatro meses Porque a gente A pretinha cresceu, né? E o Uber não dá O Uber não leva mais a gente Porque a pretinha Tá muito grande Então fazem meses Que eles não veem A minha avó Que é a avó Cristina E é isso A gente tem que viver O nosso hoje Com alegria Somos gratos ao Senhor Pela saúde Pela vida Que nós temos E temos que ter consciência, né? O tempo que nós estamos Não é tempo De estar passeando É um tempo difícil Então vamos ficar em casa Se for sair Use máscara Use o alquim gel Preserve sua saúde Preserve sua vida E preserve também A vida daquelas pessoas Que tem que sair Meu esposo Ele tem que sair Pra trabalhar Então eu tenho que Ficar em casa Orando por ele E deixo esse apelo Pra você também Se você vai sair de casa Preste atenção Tenha cuidado Não saia De qualquer forma De qualquer maneira Porque não é só a sua vida É a vida de outras pessoas Que também Estão aí em risco Deus ele cuida de nós Mas nós temos que fazer A nossa parte Eu estava pregando ontem Quando o anjo da morte Ia passando ali pelo povo Na Bíblia Entre as dez pragas Que Deus disse Que iria matar O filho primogênito Do Egito Ele falou pro servo de Deus Olha, coloca aí No umbral da porta Uma fita vermelha Pra que quando o anjo Da morte passar Ele não toque em vocês Então o Senhor Tem nos preservado a vida O Senhor tem nos advertido Vamos ter cuidado Use máscara Use álcool em gel Porque essa doença Não está brincando Está levando muitas pessoas E nós como servos de Deus Seremos guardados Mas temos que fazer A nossa parte Faça a sua parte Que eu também faça a minha E o Senhor Irá preservar A nossa vida Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Se você gostou desse vlog Deixa o joinha Não esquece E a gente se vê No próximo vlog A palavra-chave Desse vídeo Vai ser Força Que Deus te abençoe Cuida amiga